Beleza, galera? Hoje é dia 1º de junho de 2020 e ontem, dia 31, aconteceram diversas manifestações pelo país. A principal ocorreu em Brasília, um ato a favor do presidente Jair Bolsonaro e a favor do governo. Já em São Paulo, também estava acontecendo na Avenida Paulista uma manifestação em apoio a Jair Bolsonaro, porém as esquerdas conseguiram arrumar uma quantidade razoável de pessoas, muitos dizendo que foram contratados pessoas de torcidas organizadas, em especial da Gaviões, da Fiel do Corinthians, aqui de São Paulo, e fizeram uma manifestação no mesmo local e no mesmo horário, com o intuito, claro, de arrumar confusão. Então foram pra lá e, lógico, não passou batido. Tiveram que ser repelidos por meio da tropa de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Até aí tudo bem, porque todo o movimento envolvendo a esquerda tende a terminar em conflito com a polícia. Afinal, eles não vão lá para manifestar de forma hordeira. Eles vão para quebrar as coisas, para furtar as coisas, para fazer arruaça, para brigar e para fazer tudo o que não presta. Pra quem já foi em algum movimento em defesa do Jair Bolsonaro do governo atual, percebe a diferença entre movimentos. Movimentos em favor do presidente Bolsonaro, geralmente vai ter famílias, vai ter pessoas idosas, vai ter crianças, vão ter pessoas tranquilas. Geralmente, confusão ali não há. Agora, movimentos de esquerda já é o oposto. O problema foi que a grande mídia nojenta que nós temos divulgou as manifestações em favor do presidente Jair Bolsonaro como atos antidemocráticos e a arruaça que a esquerda fez na Avenida Paulista aqui em São Paulo como ato democrático. É o cúmulo, é o lixo da nossa imprensa. Nossa imprensa é um lixo. G1, Globo e afins que conseguem transformar uma coisa assim que está clara para todo mundo ver. Uma coisa que todo mundo viu que o pessoal de São Paulo, da esquerda, foi lá para arrumar confusão. E aí a grande imprensa vai lá e divulga como um ato democrático, inclusive durante a briga que eles tiveram com a polícia militar. E deixavam lá o Globo News como manifestantes pela democracia entre o conflito com a polícia militar. É um lixo. É um lixo essa nossa imprensa. Agora falando um pouco a respeito de fake news, acompanha aí o que o nosso querido jornalista Alexandre Garcia falou para fazer uma diferenciação a respeito disso e algumas cenas dessas manifestações que ocorreram ontem para que você tire as suas próprias conclusões. Um forte abraço e até a próxima. Então, mais um dia de manifestações em Brasília pró-Bolsonaro. Em São Paulo e no Rio, houve manifestações contra as manifestações pró-Bolsonaro. Interessante. Vejam só a ironia das coisas. Os jornalistas que cobriam chamaram de manifestações antifascistas. E eram exatamente as manifestações com todas as características de nazifascismo. Todas. Inclusive a camicianera dos seguidores do Mussolini. É incrível. Até que chegou um ponto que foram dispersados pela polícia. Atacaram a polícia pedradas lá em São Paulo. É muita ironia. E a notícia disse que eram manifestações democráticas contra os antidemocráticos. O nome disso sabe o que é? Fake news. Isso é fake news. Aliás, a gente tem que entender o que é fake news e o que não é. Por exemplo, se alguém põe nas redes sociais que vai tocar fogo no Supremo, isso não é fake news. Isso é ameaça. Isso é crime de ameaça. Se alguém põe lá que a mulher de um determinado juiz está vendendo sentença, algo assim, e não provar, isso é crime de calúnia. Está tudo previsto no Código Penal. Isso não é fake news. Então, estão tentando pôr o carimbo de fake news para ver se elimina a concorrência da rede social. Eu vou contar para vocês o que é exatamente fake news. 1980, 7 de setembro, eixo rodoviário sul. Eu estou lá cobrindo pela manchete. E aí eu conto ao público que lá estava, conforme eu aprendi na faculdade. Então, cheguei à conclusão de que havia 60 mil pessoas. Como a gente faz isso? Conta de um poste a outro. Depois multiplica pelo número de postes, onde há a mesma densidade de público. Depois conta de novo quando a densidade diminui. 60 mil. Aí eu vi meus colegas de costas para o público, tendo uma discussão, me aproximei para saber o que era. Eles estavam decidindo qual seria o público que eles poriam no noticiário. Um lá sugeriu, vamos botar 25 mil? Aí o outro disse, não, nós não vamos dar essa colher de chá para esses milicos. Vamos botar 15 mil? Não, vamos botar 10 mil. Não, 10 mil fica muito pouco, vai dar na vista. Ah, não, vamos botar 15 mil. Aí botaram 17 mil. Todo mundo botou 17 mil, menos eu, que botei 60 mil. Aí eu é que era o errado, porque todos os outros estavam botando 17 mil pessoas. O nome disso é fake news. 1980, fake news, não havia rede social. Hoje, por exemplo, eu li no noticiário tradicional que havia 150 automóveis lá na esplanada dos ministérios. Aí eu peguei as imagens e contei. No mínimo, errando para baixo, no mínimo 800 veículos. Então, quem disse que foi 150, isso se chama fake news. É isso que é fake news, gente. Não é ameaça, não é calúnia. Isso é ameaça, é calúnia, é injúria. Não é fake news.